E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que o nosso público vai ver hoje? O nosso pé de limão tai-ti. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem. E deixa aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda para a gente pelo WhatsApp ou pergunta para a gente na rua, né, Altamir? Pergunta na rua, né? Então, quais são as principais dúvidas que o nosso público tem? Vamos começar o vídeo? Vamos. Primeiro, eu queria pedir para se inscrever, apertar o sininho lá e entrar no nosso canal, né? Pois é, pessoal. A gente quer pedir para vocês ajudarem o canal. Porque a gente está em março de 2022 e a gente queria chegar a um milhão de inscritos. A gente está com 660 mil, né? É isso aí. Então, é muito importante que você acione o sininho, né? E também se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho. É isso aí, é. Ajuda o jardineiro amador, que a gente tem como principal objetivo, ensinar jardinagem amadora para as pessoas viverem conectadas com a natureza. Isso aí. Altamir, e o limão Tahiti é fácil ou é difícil de cultivar? Não é muito fácil, mas também não é difícil, né? Ele é ruim assim, até os três anos dele é muito difícil para manter ele, né? Certo. Ele fica fraquinho, dá pouco limão, aí tem com todo o cuidado, mas depois de três anos ele vem dando limão, né? Vai embora. Quantos anos esse nosso pezinho de limão aí tem, Altamir? Isso aqui já vai fazer quatro anos. Fazer quatro anos. Isso. E é verdade que você quis desistir dele várias vezes? Sim, já era para ter cortado e eu que dizia para nós não cortarem. Na verdade, todo mundo queria desistir dele, olha aí. E agora está dando botão para tudo quanto é lado aí. O problema do limão Tahiti é que nos três ou quatro primeiros anos, quando ele está pequenininho, qualquer praga que ele pega, como uma criança que adoece, é muito mais frágil. O sistema imunológico dele fica mais frágil. Depois de quatro anos, ele não acaba, né Altamir? Não, ele não acaba mais, só que ele não fica tão fraco, né? Fica tão... É, porque ele, ó, assim mesmo, ele está adulto agora, mas tem coxonilha, tem, ó... Aqui, ó, tem umas folhas com coxonilha. Certo. Ó, aqui, ó. Aí, ó, se não cuidar, ele vai encher, né? Certo. Aí, que nem assim, ele pega assim, masa no galho dele aqui, ó. Certo. Ele dá, ó, ó, purgão. Então, a gente vai ensinar como vai fazer para combater isso. Sim. O importante é a gente dizer que depois de uma certa idade, ele vai dar limão um ano inteiro? Sim. Agora, daqui para frente, ele vai dar limão o ano todo, né? E você pode provar isso para nós, Altamir? Sim, ó, aqui já tem limão adulto. É, aqui nós já apanhamos ele, né? Certo. Já está aqui, ó, quase bom para apanhar de novo. Certo. E aí, ele tem um... Agora está dando os limãozinhos, já está grandinho, ó. Certo. E lá tem flor, ó. Tem flor que ele vai dar e tem um limãozinho pequenininho que está vindo aqui, né? Já chamou-se a flor. Quando é que eu vi? Estava aí, ó. Aqui, ó. Então, pessoal, tem todas as fases do limoeiro. Olha aí, tem o limãozinho pequenininho, já tem o limãozinho adulto e agora ele vai começar a dar limão o ano todo. Olha lá em cima, tem bastante limão. Olha ali, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Porque antes dos três anos dele, ele dava florada e caía, né? Certo. Ele não aguentava florada. Muito fraco, né? Certo. E agora não, agora ele já está aguentando. Está carregado de limão nas pontinhas. Sim, ali é onde bate mais o sol também, né? Então, por isso, você usa uma técnica para que o limão produza muito nas pontas. Qual é a técnica, Altamir? É a da solação, tirar os galhos de dentro para entrar o sol, né? Certo. E a poda de ensolação. Isso. E você vai tirando também os galhinhos doentes. Isso. Que nem estavam os galhinhos aqui, eu já tirei, né? Ó, que nem esse galho doente aqui eu tiro, ó. Certo. Corto bem retinho. Certo. Ó. Aqui, esses daqui, ó. Aqui já não vão dar mais limão. Certo. A gente vai tirando, ó. Tem outro. Certo. Aqui, ó, esse do meio aqui, ó. Isso aqui é broto que atrasa ele. Certo. Aí eu já tiro fora. Aí não vai dar limão. Não, aqui não dá limão. Certo. E vai, aí o sol vai entrando mais nele, né? Certo, ele vai dando fruto nas pontas. Vai dando fruto nas pontas ali, né? Está carregado. Está carregado. E vai também fazendo os cuidados. Quais são os outros cuidados que você faz, Altamir? É, esse é o coroamento, né? Certo. Que é o coroamento, deixa ali a terra boa perto do pé dele. Uhum. E com a adubação junto, né? Certo. Mas mesmo com todos os cuidados, ele adoece. Adoece. Olha ali, gente, como está carregadinho de limão, ó. Agora, agora, daqui para frente, ele não para mais de produzir limão. Certo. Vai estar o ano todinho carregado de limão. Uhum. Um pezinho dá para uma família toda, né? Existem várias qualidades de limão, Altamir? Várias qualidades, né? Esse é o tai-ti. Esse é o tai-ti. Também conhecido como limão de caipira, é isso? Isso aí, é. É bom para fazer caipira, para fazer suco, né? Isso aí. E ele, então, com essas podas, você consegue que ele tenha produção um ano inteiro. Sim. E você também me disse que, às vezes, poda a ponta de alguns galhos, né? É, para não ir muito para cima, né? Para ele ficar mais baixinho também, né? E também poda porque ali vai brotar e vai dar limão. Ele vai pensar que é época de produzir limão. Quantas vezes você faz essa poda por ano, Altamir? Três vezes por ano, né? Três vezes por ano. Isso. E quais são as principais pragas que o limão tai-ti pega, Altamir? Ah, é o pulgão, né? Pulgão. Pulgão, a coxonilha, né? O ácaro. Ele adoece fácil, né? Adoece fácil. Então tem que ficar de olho. Tem que ficar doente. Quando tem muita formiga no pé dele, já pode vir. Porque já tem ou pulgão ou ácaro, é que a formiga gosta, né? Esse aqui estava infestado de ácaro, gente. Era uma coisa incrível. Esses gados que você tirou doentes aí, você vai tirar para longe da planta? Sim, tem que tirar ele fora, né? Vou mostrar de outro ângulo. Não pode deixar aqui, né? Ó, aqui já tem mais um... Tira fora, né? Ó, cachinhos e mais cachinhos de limão. E antes eles não aguentavam, né? Antes dos três anos ali não aguentava nada. Dava a florada e caía, né? Certo. E agora ele já está dando limão, já apanhei uma porção, né? Olha lá, lá em cima também tem limão. Isso. Olha lá. Altamir, e como é que você faz o combate do ácaro, do pulgão, da coxonilha, além da poda, da insolação e da limpeza dos galhos secos, o que você usa? Eu uso óleo de neem com o bocacho, com o enxofre, né? Certo. São dois inseticidas orgânicos que combatem todos os tipos de infestação na horta, no pomar, no jardim. E você aplica eles aonde, Altamir? Eu bordo no pão de usador, né? Certo. Aqui, né? Certo. Deixa eu virar do lado de cá. Estou aqui bem debaixo do trabalho. Está a trabalho. Olha aqui onde é que tem um limãozinho, Altamir, ó. É. Está cheio. Olha aqui, deixa eu mostrar. Vira ele aqui para a turma, Altamir. Fazendo um favor. Logo, logo está pronto para colher. Sim. Tem aqui, tem lá em cima, né? Certo. Ó, acho quatro aí. Uhum. O fora é o que tem para cima, né? Certo. Ó, aí eu mexo bem, né? Certo. O óleo de neem. Certo. E o enxofre também, né? Uhum. Aí boto uma tampinha, cada... Ou quem, se não quiser usar a tampinha, tem um medidor aqui, né? Certo. Ó, 2ml, enche até aqui. Porque vem com a borrachinha dentro. Se estragar a borrachinha do provisador, tem a borrachinha. Certo. Porque ele fica sempre no cabinho, né? Certo. Mas a tampinha é o mesmo, 2ml, né? Certo. A gente já fez a dosagem certa. É. É 1ml de cada um para... Aliás, 2ml de cada um, ou uma tampinha. Isso. Para 1 litro de água, que é o que tem aí dentro. Isso aí. Do óleo de neem e do enxofre. O enxofre também é adubo, Altamir? É, também é adubo. Olha aqui, enquanto você está mexendo aqui, deixa eu mostrar para a turma ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali como tem limãozinho aqui, ó. Ó, ó. Olha ali, ó. E é uma riqueza ter em casa, né, Altamir? Ah, é. O limão é coisa boa, né? Ele vem bem em vaso? Vem bem. Eu já tinha perguntado isso, não, né? Não. Mas ele dá bem em vaso. Dá bem em vaso. Ele é um... Nós temos no vaso aí, ele está carregadinho. Certo. E ele gosta de sol ou de sombra? Não, tem que estar no sol, né? Sol ou apena? Isso. Só o problema do vaso é que ele tem que botar mais água, né? Botar mais água. Tem que ser vaso grande. Vaso grande. Que nem nós temos em nós. Uhum. E com terra boa, né? Certo. Em ambientes externos, né? Isso. E o... Olha aqui, gente. E no chão, não, né? No chão não precisa ser... Não molhar muito, né? Uhum. Mas é... Ele vem bem. Certo. Olha ali, ó. Carregou de vez, hein? Não, agora é daqui pra frente. Não vamos desistir dele, hein? É só alegria, né? Só alegria. E aí você pulveriza no tronco. Opa, esbarrei. É. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Isso aí é acro, né, Altamira? É. Aqui no tronco é acro. E vem rápido esse... Vem. Aí passa... Opa. Ah, o bico dele é de latão regulável? Pode ser. Isso. Banha bem. Tem horário pra banhar, Altamira? É. Sempre de tardezinha, né? É, agora a gente tá tardinha, né? É, ó. Quantos anos tem esse pé de limão, Altamira? Esse aqui já vai fazer pra quatro anos, né? Certo. E se não cuidar, ele seca o galho? Sim, seca o galho. Aí ele fica assim, né? Ó, que nem aqui, ó. Certo. Aí, ó. Pode mostrar pra turma aqui, ó. Aham. Esse aqui já tá morto, né? O ácido dele, ó. Foi passado, né? Aí, ó. Certo. Aí ele vai secando e seca essa ponta, né? Certo. Se não cortar o galho... Ele rebrotou lá, ele reviveu. Reviveu. Certo. Então ele dá pulgão, coxonilho e ácaro. Então você passa óleo de ney e enxofre líquido pelo pé todo. Pelo pé todo, até lá embaixo. Certo. E a adubação que você usa aí, Altamira? A adubação é o bocache e o seisinho, né? Certo. Até esse... Inclusive esse aqui eu botei... Botei até de margem. Botou? Botei o meio saquinho de cada um. Poxa. É, meio saquinho. De quanto e quanto tempo você bota, Altamira? 45 dias, né? Cada 45 dias. Mas não precisa, né? Eu botei porque nós ia cortar ele, ia cortar. Eu disse, não. Então eu vou fazer um teste. Botei meio saquinho de cada um no pé dele. Certo. E ele começou a dar flor. E aí nós estamos com ele agora aqui, né? E você vai passar por tudo. Sim. Agora, esse óleo de ney e o enxofre aí, nós vamos passar nele todo, né? Certo. Ó, aquele tá bem adoecido, né, Altamira? É. Ele já tá amarelando. É. Aí ele começa a amarelar. Se não cuidar dele, daqui a pouco esse gato já tem que cortar fora. Nós estamos em março, a gente saiu de férias, deu uma bobeira, depois a gente pegou covid. A gente não, eu, né? Eu e a dona santa. E a gente não cuidou muito. E o ácaro é quando fica essas pontinhas pretas aqui, Altamira? Sim. Isso aí é um ácaro. Esse é o ácaro que dá no limão, né? Aqui não dá pra pegar, mas aqui dá. Aqui tem umas folhas pretas aqui. Aqui dá pra pegar, ó. Ó, lá, ó. Certo. Aqui ali. Certo. E a colchonilha é branca, né? A colchonilha é branca. Essa branquinha ali, ó. Dá ali a colchonilha. Tem que tirar da nada. Sim. E isso não estraga as frutas, Altamira? Pode comer o limão, fazer o suco de... Sim, depois de uns 15 dias pode... Tranquilo. Nem precisa 15 dias, dá uns 2 ou 3 dias. Porque não é veneno, né? Certo. É adubo orgânico. É. E passa pelo pé inteiro. Pé inteiro. Então, adubar com bocástico 6 em 1, fazer a poda de solação, o coroa, plantar no sol, vaso grande. Precisa regar, Altamira? É muito difícil, né? Certo. Quando é muita seca, a gente rega, né? Aí dá sinal? Não, não dá sinal. Mas no vaso ele dá, né? Ele fica... Murcho. Bem murcho. Aí no vaso tem que molhar bem, né? Aí no chão, não. No chão ele não dá sinal, não. Certo. E pra molhar lá em cima, Altamira, você vai pegar uma escada? Não, ele tem um biquinho fino, né? Certo. Só um minutinho, deixa eu mostrar lá em cima, ó. Uma penca que eu vi agora, ó. Ele tem um biquinho mais fino, ó, que dá pra regular, ó. Certo. Ele vai lá no meio, ó. E lá tem ninho de sabiá também, ó. Ali eu já não tirei os galhinhos pra entrar o sol, por causa disso, né? Certo. E tem um ninho de sabiá, que tá com três ovinhos. E atrás tá cheio de limão, ó. Sim. E eu não quero jogar muito produto lá perto, né? E tá com mais de cinquenta limãozinhos aí já prontos pra colher no quarto ano. Então não desistir do seu limão taiti. Não, né? Altamira, a doença que dá no taiti dá quase em todos os limoeiros, é verdade? Todos os limoeiros. Tem que tá toda a vida com cuidado, né? Uhum. Olha aí, ó. Floradinha, já com fruto. Mais limãozinho pequenininho. E se não tratar, perde a frutificação, né? Sim. Bom, pessoal, hoje a gente viu o nosso pé de limão taiti. Como deve cuidar, os cuidados básicos. É fácil de fazer muda, Altamira? Sim, é muito fácil. Como é que faz? Por estequia, né? Ao porquia. Ao porquia. Por ao porquia. Isso. Vamos assumir um compromisso com o nosso público? Vamos. Vamos fazer um vídeo ensinando a fazer ao porquia desse limão? Vamos fazer. Que é um clone exatamente desse limão produzindo. Isso aí. Pega um galhozinho desse aí e faz uma ao porquia e já fica o pezinho pronto. Sim. Pra replantar em qualquer lugar na sua casa e jardim, né? E fica legal. Isso aí. Quem quiser comprar os nossos produtos, Altamira, o 6 em 1, o 3 em 1, esse pulverizador, o óleo de nem, tem a tesourinha, né? Que você usou aí e bem bonitinha, né? A gente tem que também quando usar, passar um olhinho nela, né? Porque a dona santa reclama que o cara deixa ela enferruja, né? Mas se não usar, se usar e não a limpar, ela enferruja. Ela é de inox. Só que ela também trabalha, já está há quatro anos com nós e tem que ir limpar, né? Certo. E tem esse aqui também, né? Que é o pulverizador, né? E também, limpar a hora que acaba de usar, que nem agora eu vou usar esse resto aqui, tem que lavar ele pra não estragar a borrachinha dentro, né? Certo. Lavar com água e sabão. Isso. Tirar todo o óleo e todo o enxofre. Não pode deixar o produto aí dentro. Não, aí tem que tirar, limpar ele e deixar limpinho, né? Bom, então ficamos com o compromisso, né? De fazer um vídeo com a porquia. E quem quiser comprar os nossos produtos, o pulverizador, o óleo de nem, o enxofre, o seis em um, o três em um, né? Pode comprar na nossa loja de artigos para jardinagem. www.jardineiroamador.com.br Nós temos tudo lá. Fertilizantes naturais, inseticidas orgânicos, vasos, sementes, ferramentas, tesoura de poda, regador, tesourão. Temos, enfim, artigos de decoração. Tudo o que você precisa para praticar jardinagem amadora, você encontra na nossa loja de artigos para jardinagem. E pelo WhatsApp, né? Pode comprar também pelo WhatsApp. Pessoal, obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueçam de... Apertar o sininho. Apertar o sininho, se inscrever no canal. Acompanhar as nossas mídias sociais do Facebook e no Instagram. No blog do Jardineiro Amador. Nós temos um post bem legal sobre limão. É. Bem bacana. Acompanhem lá. E sigam o trabalho aqui do Jardineiro Amador. E deixem um comentário com elogio aí para o Altamir. E para a Dona Santa. E que a gente possa crescer, né? Isso. Possa crescer muito, né? E começar a menos... Chegar a um milhão. Um milhão, é. Deixa o elogio para o Altamir, né? E para o Lombardi também, né? Ah, e para mim também, Altamir. É, deixar um elogio para ele. Eu fico muito grato, pessoal. Fico muito grato em nome de toda a nossa equipe. A gente trabalha com muito carinho para ensinar jardinagem amadora. Gardening, como dizem os americanos, né? Para o nosso público. Altamir, parabéns. Obrigado. Valeu. Fica com Deus.